Apoiadores do líder chiíta, Moqtada Sadr, ocuparam neste sábado o parlamento iraquiano depois de entrarem na zona verde ultra-protegida de Bagdá pela segunda vez em poucos dias. Os manifestantes agitavam bandeiras iraquianas e retratos de Sadr dentro do prédio, enquanto milhares de pessoas protestavam do lado de fora. Os protestos foram convocados para denunciar a candidatura ao cargo de primeiro-ministro de Mohamed Shia al-Sudani, considerado próximo do ex-chefe de governo Nuri al-Malik. O primeiro-ministro pediu que as partes sentem para negociar. Os blocos políticos devem sentar, negociar e entender que, pelo bem do Iraque e do povo, a linguagem da traição e da exclusão deve ser evitada. As forças de segurança se anteciparam aos atos e fecharam vários acessos importantes da capital que levam à zona verde, onde estão localizadas instituições governamentais e embaixadas. Os agentes usaram gás lacrimogênio e canhões d'água, mas não impediram que os manifestantes acessassem as instalações do parlamento. Na quarta, milhares de manifestantes invadiram o distrito e ocuparam brevemente o Congresso para rejeitar a candidatura de Sudani, membro de uma aliança de facções xiitas pró-Irã. Em junho, 73 deputados aliados do líder xiita, o maior bloco do parlamento iraquiano entre os 329 parlamentares, renunciaram para pressionar a formação de um governo paralisada desde as eleições legislativas de 2021. Na quarta, milhares de manifestantes se não estão problematsisius e não estão Puerto R fermão, 33 deputados aliados compãos e justiplosüf que os movimentos 부� estar amigo, desde severity dos saibos com o apoio, gearos sem� osso está em evidências né pastadecuários deeling e colaboradores. Amém.